Olá amigos da TVL, está começando mais uma edição do TVL Esporte. Nesse primeiro tempo do programa vamos falar sobre Karate. E é uma pena que a Karateca de alto rendimento, que por muito tempo serviu à seleção brasileira, Mike de Oliveira esteja se aposentando nos tatames. Não é muito cedo não, aos 32 anos de idade, já parar. Eu sei que foi uma bela Karateca até aqui, Mike. Prazer ter na noite e velha. Prazer, boa tarde. Então, é subjetivo, 32 anos de idade tão nova e também não é tão velha. A minha decisão foi mais devido às minhas lesões que eu tive, que foram complicadas, doloridas. E acredito que eu não estou mais com a capacidade física de estar disputando as competições fora do país, que é o meu objetivo. Eu sei que aqui dentro eu conseguiria lutar ainda, jogos abertos ou campeonatos nacionais. Mas acredito que eu já passei dessa fase, já conquistei o que eu deveria conquistar aqui dentro do meu país. E o meu objetivo era mais longe, mas eu sei que o meu corpo não está respondendo mais a isso. E eu acho que eu tenho que ser sincera comigo mesma e saber a hora de parar, né? Eu acho que os atletas têm um pouco dessa dificuldade, saber a hora de parar ou vai se afundando de uma maneira. Eu não queria que a minha carreira fosse assim e acredito que eu não tenha mais capacidade de estar em alto nível lá fora. A questão, então, são as lesões. São as lesões, né? Foram três cirurgias nos dois joelhos, foi ligamento dos dois, o menisco dos dois. Então, assim, eu tenho muita dor, é muito complicado levar e vários fatores, né? Financeiramente o Karatê entrou para a Olimpíada, só que ele não tem um aporte tão grande de estrutura, né? Para a gente conseguir se manter com o Karatê, né? Então, chega uma idade que a gente também tem que pensar em outras coisas, né? E eu acho que chegou a minha vez de pensar nisso. Pois é, você ingressou no Karatê com 12 anos de idade. Com 12 anos. Lá em 1999, 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. 20 anos representando a nossa cidade de Blumenau, né? Desde quando o Karatê entrou, com uma apresentação, Joguinhos Abertos. Eu participei de duas edições, fui campeã das duas edições dos Joguinhos, depois representando a bandeira de Blumenau no adulto durante todos esses anos. Com muito orgulho, seleção brasileira, os últimos cinco anos, fui seleção brasileira sênior, fui campeã do ranking sênior, fui bicampeã brasileira sênior. Então, foi uma carreira que eu me orgulho, assim, sabe? Eu termino com uma dor no coração, porque sempre fica aquele, né, que poderia ter conquistado um pouco mais, ou aquele campeonato que fica atormentando que a gente perdeu e não deveria perder. Mas as lembranças são ótimas, tudo que eu vivi acredito que agregou na minha vida. O que eu puder passar para a minha equipe, eu vou estar sempre envolvida com eles. O que eu puder desenvolver com eles, eu também vou desenvolver. Mike, nesses 20 anos, você já adiantou, colecionou muitos títulos com a camisa da Seleção Brasileira, com a camisa de Blumenau. Eu pedi para que você fosse lá no seu arquivo e buscasse algumas das medalhas, se não as principais, né? Vamos mostrar essas medalhas que representam as suas principais conquistas, né? Essa, por exemplo. O que ela significa? Onde é que foi a luta que te deu essa medalha? Essa daqui eu acho que é a mais importante da minha... É uma de bronze, não é uma de ouro, mas é um bronze com sabor de ouro, né? Ela foi no Japão, em Okinawa, em 2016. Foi num ano muito difícil, onde eu tinha feito uma cirurgia no meu joelho também, no início do ano. E fiquei muitos pontos atrás no ranking nacional, fiquei 300 pontos atrás. Ninguém achou que eu conseguiria recuperar. E eu voltei da cirurgia, um mês e meio eu estava lutando sul-americano, que foi do menisco. Depois eu ganhei o Open da Turquia, ganhei o Brasileiro e fui para a última etapa, lá no Japão, em Okinawa, onde é o berço do Karatê. Eu era obrigada a ganhar a medalha, né? Eu era obrigada na Liga Mundial, que todo mundo sabe que é muito difícil no Karatê. E a minha adversária direta não poderia medalhar. E eu fui lá no Japão e conquistei essa medalha, que ela foi super especial. E ela fica num lugar especial lá na minha casa, que essa é... É a principal delas. Essa é a principal. De uma conexão, né? São muitas. Foi difícil ontem, quando eu fui mexer na caixa, tem mais várias na volta. Eu falei, eu não sei qual é a principal. Eu tentei trazer uma de cada momento, né? Porque são vários momentos marcantes. Pois é, então vamos mostrar as outras que você gentilmente vai nos apresentar aqui. Essa, por exemplo. Então, essa é do Campeonato Brasileiro, né? Que é uma medalha... Isso tudo com a camisa da Seleção Brasileira. Isso tudo com a camisa da Seleção Brasileira. Essa foi do Campeonato Brasileiro. Ano passado também fiquei campeã brasileira. Fiquei fora da Seleção Brasileira ano passado devido à lesão. Mas no Campeonato Brasileiro ganhei diretamente das duas adversárias da minha categoria, que estavam como titulares, né? Ainda estando muito aquém do meu físico. Então, essa medalha é muito importante também do Campeonato Brasileiro. Pois é, então elas representam as tuas conquistas, né? Teve aquela que você participou do PAN e isso teve um significado especial, porque ganhar ouro no país onde você nasceu tem um outro significado também decisivo, né? Então, aquela foi minha primeira medalha do Rio de Janeiro no Pan-Americano. Foi a medalha de ouro, minha primeira de ouro no Pan-Americano. E foi muito importante, que foi por equipe, né? A nossa equipe do Brasil estava uma equipe muito forte. Eu lutei muito bem por equipe, fui decisiva nas duas lutas, né? Tanto contra os Estados Unidos, contra a Venezuela, que foi na final. Então, eu saí de lá sabendo que eu tinha contribuído muito e ganhar dentro do país. Daí, meu marido, Vanderlei, estava como técnico nessa competição também. Tinham atletas da minha academia que tinham entrado na Seleção Brasileira esse ano, também estavam lá. Então, foi um momento especial, assim, pelo contexto geral. Que é muito bom a gente ter pessoas que a gente gosta, junto com a gente, no momento de um título importante, né? O apoio é fundamental, né? Com certeza. Porque o Karatê não é que nem outros esportes. Eu aqui posso citar o futebol, que é uma modalidade coletiva e popular, que demanda do apoio da torcida, enfim. Tem sempre gente, mas essas pessoas que vão lá acompanhar a luta, são pessoas próximas, geralmente familiares, né? Isso. O Karatê não é tão popular como o futebol, né? Então, realmente, só vai assistir o Karatê quem gosta da modalidade, né? Então, essas conquistas onde a gente tem um apoio, o último brasileiro, o meu filho estava na transmissão ao vivo pela Esporte TV, meu filho estava na arquibancada, meu marido técnico estava como técnico lá na transmissão, minha equipe completa estava lá na arquibancada. Então, esse momento foi um dos mais marcantes da minha carreira, no final do ano, com certeza. Pois é, você trouxe, além das duas medalhas que nós mostramos aqui, outras duas, né? Que também elas têm um significado especial para você, Mike, na tua carreira de 20 anos, como colecionadora de medalhas, né? E aí, por equipe, troféu também, né? Essa aí, por exemplo. Essa é do JASC, né? Vocês têm um carinho especial pelos Jogos Abertos, né? Então, JASC, tem muitos do JASC lá, não dá para trazer todos, porque é muitos anos por Blumenau. Você tem ideia de quantas? Ah, de ouro do JASC, eu acho que eu tenho nove ou dez medalhas de ouro. Igual a essa. É, cada edição uma medalha é diferente, né? Eu trouxe uma delas, dos Jogos Abertos. Mas os Jogos Abertos, assim, por mais que algumas pessoas desmereçam essa competição, Blumenau não adianta. A gente valoriza muito os Jogos Abertos, sempre estamos com uma equipe muito forte, e todos os anos a gente foi com a equipe da casa, né? Então, a gente teve disputas, assim, com Joinville, Itajaí, que contratam, Seleção Brasileira é completa, tem muita gente de fora, e nós, com a equipe da casa, ganhamos várias vezes a edição geral do Karatê, né? Contribuímos com Blumenau, na categoria individual. Então, acho que os Jogos Abertos, não tem como não trazer medalha deles, que é uma competição que vai ficar no coração para sempre, que representar a nossa cidade é muito importante. Mike de Oliveira, que está se despedindo dos tatames após 20 anos de carreira, né? 20 anos. Começou menininha, com 12 anos. Com 12 anos. E como é que aconteceu? Foi alguém que, aquele garimpeiro lá, o professor, que descobriu você, que se descobriu? Como é que foi? Nada, foi por engano. Eu entrei, a fundação na época fez uma divulgação nas escolas, até eu estava no estado, e era o antigo Linguição, onde ainda tinha as modalidades, e eu e a minha irmã gostaríamos de treinar capoeira. E entramos na fila errada, entramos na fila do Karatê, e quando vimos que é o Karatê, a gente foi ir embora, daí quem estava lá na mesa disse, ah, faz uma aula experimental para ver se vocês gostam. Daí comecei, já me apaixonei na primeira aula, daí já treinava todos os dias, depois muitas horas por dia, de segunda a sábado, e não parei até hoje, assim, foram... Desde quando eu tive a minha gestação, eu treinei até o último mês, quando fiz cirurgia no joelho, no outro dia estava na fisioterapia, então foram 20 anos muito treinados. Repito, de muitas conquistas, né, pela seleção brasileira, por Blumenau, né, nas competições que foram tantas, uma pena que você está parando, né, mas continuará, como é que vai ser o teu futuro? Sendo professora de Karatê, quem sabe sendo técnica, auxiliando o técnico Marido Vanderlei, como é que vai ser? Então, hoje eu sou professora de Karatê já há muitos anos, né, trabalho em várias escolas aqui em Blumenau e no Clube Piranga, onde é a nossa sede, e com a nossa equipe eu já colaboro muito em treinamento, eu dou várias vezes treinamento para eles, né, mas não penso assim, nunca foi uma vontade minha ser técnica, está rolando uma pressão forte para isso, mas por enquanto, técnica de seleção brasileira não é algo que eu almejo no momento, com a nossa equipe eu tenho vontade de colaborar e passar tudo que eu puder para eles, e acredito que hoje as oportunidades estão muito melhores do que na minha época, e acredito que eles podem chegar muito longe, estamos com uma equipe muito boa, ano passado estávamos com 15 alunos na seleção brasileira, é muita gente, de uma cidade só na seleção brasileira, isso quer dizer que aqui em Blumenau a gente tem um polo muito forte, né, e isso é graças ao trabalho que, principalmente, né, do Vanderlei, não é porque é meu marido, né, e técnico, mas assim, o trabalho dele é maravilhoso, e de vários professores da nossa equipe, que não é só o Vanderlei, não é só a Mike, né, nós temos uma equipe de mais de 5, 6 professores que fazem com que tudo isso aconteça, né, porque a gente precisa de um grande grupo para fazer com que isso desenvolva bem do jeito que está desenvolvendo. A gente perde, né, com a tua aposentadoria, mas ficamos gratos, muito obrigado por tudo que você fez pelo Karate, pelo esporte, e certamente vai continuar colaborando. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar divulgando o Karate, que é essa modalidade que eu amo, e quanto mais divulgada ela for, né, e quanto mais as pessoas conhecerem, eu acho que elas podem se apaixonar e ver o quanto enriquecedora ela é. Maike de Oliveira, Karateca, que está se aposentando dos tatames, mas como ela nos contou aqui durante o primeiro tempo do programa, mostrando, inclusive, símbolos da conquista, medalhas importantes, ao longo de 20 anos de carreira, foi, sem dúvida, uma atleta de alto rendimento que muito nos orgulha. Olha, na Superliga B de vôlei, a Pan Blumenau venceu Lavras, no sábado, no Galegão, por 3-7 a 2, terminou a fase de classificação em segundo lugar, ficou atrás do Botafogo, e agora, na fase de mata-mata, vai enfrentar o time de Brasília, né, só com a vantagem do segundo, e se necessário, o terceiro jogo em Blumenau. A Confederação Brasileira de Vôlei vai divulgar as datas e os horários destes confrontos. Na Liga Ouro de Basquete Masculina, Blumenau venceu, ganhou da Unifacisa da Paraíba por 71-56, e agora, no sábado, que vem próximo, dia 16, 5 da tarde, no Galegão, recebe o Rio Claro. O feminino estreia na quinta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro, diante das Cariocas, enquanto que, no Amistoso de Futsal, disputado no sábado, em Jaraguá do Sul, na Arena, Blumenau e Jaraguá Futsal empataram por 2 a 2. Fique ligado, porque logo, logo, depois de um breve intervalo, nós estaremos de volta. Vamos falar do Metropolitano, que tem um jogo decisivo. É o jogo que vale a permanência na Série A do Campeonato Catarinense, no próximo final de semana, diante do Ercílio Lusso. Vamos falar disso em seguida. Até já! A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, a uma da tarde, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira, tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do Resumo da Semana. Fique ligado na TVL, agora com programas inéditos todo dia, a uma da tarde e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Acesse o portal da transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal, estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas nos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br barra transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, a uma da tarde, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira, tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do Resumo da Semana. Fique ligado na TVL. Agora, com programas inéditos todo dia, a uma da tarde e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço, pra você, blumenauense. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Agora, no segundo tempo, o nosso destaque é para o Clube Atlético Metropolitano, que tem um compromisso difícil, como tem sido em todos os jogos deste Campeonato Catarinense 2019. Mas a dificuldade, ela aumenta na medida em que o Campeonato está chegando na reta final. O Metropolitano divide a lanterna da competição com o Tubarão. As duas equipes, se o Campeonato terminasse hoje, estariam rebaixadas. Se o Metropolitano foi a Joinville na sexta-feira, conquistou até um bom resultado, empatando com o Jack em 1x1, o Ercílio Luz fez o dever de casa e ganhou do time misto do Havaí, neste domingo, lá no Aníbal Costa, por 1x0, o que atrapalhou ainda mais os cálculos do Metropolitano, porque o Ercílio agora sobe para 10 pontos. E o confronto próximo direto é Metropolitano e o Ercílio Luz, sábado que vem, dia 16, 4 da tarde, no estádio do SES. Para falar desse jogo e da importância dessa partida, convidei o José Antônio Roncalho, Toninho, que é diretor administrativo financeiro do Metropolitano, porque o torcedor vai ser fundamental nesse jogo, né, Toninho? Prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Minosso, grande amigo de tantos tempos, do Aderbal e por aí afora. Obrigado, TVL, pelo espaço que está dando para o esporte de Blumenau, para que a gente possa falar um pouco do Metropolitano, que é tão importante, principalmente nessa semana. Pois é, dentro de campo o Isaac está trabalhando a equipe, a diretoria conversando com os jogadores, todos sabem da importância, eu disse aqui, tenho dito lá na CBN também, que é um jogo de 6 pontos, é um jogo que vale a permanência na Série A. Tem que ganhar do Ercílio, não estará sacramentada ainda a permanência, mas é um encaminhamento, né? Uma vitória contra o Ercílio Luz, vai a 10 pontos, iguala com o adversário, quer dizer, dá esperanças ainda. Tem alguma promoção, algo diferenciado para o torcedor em massa, lotar o César? Temos. Essa é a semana decisiva, uma semana muito importante para o Metropolitano, porque é um confronto direto. Nós precisamos dessa vitória, porque infelizmente com a vitória onde eu desci do Luz, ficamos 3 pontos atrás, então temos que ganhar e ganhar bem. Mas eu queria falar rapidamente para ti, que eu estive no jogo de sexta-feira em Joinville e estreamos a nossa zaga. Foi uma zaga muito mais consistente, uma zaga experiente e isso nos deu bastante segurança para o time. O nosso foi um empate com sabor de vitória. Tivemos um último lance nosso aos 48 minutos do segundo tempo, que o Juan teve um bom chute, faltou um pouquinho de perna, mas o goleiro também fez uma grande defesa e a bola ficou quicando em cima da risca. E faltou o nosso centroavante, que estava com virose, para botar a bola para dentro. Senão nós teríamos que sair dali com uma vitória. Então, quando no vestiário após o jogo, um sentimento de muita alegria, de muita motivação pelo resultado. O time ganhou confiança, o empate é lá no teu entendimento. Com certeza, eu estive com o Michel Schmoller depois e ele conversando com o supervisor do Joinville e disse olha, nosso time agora acertou, nosso time agora acertou uma zaga, o time está confiante, nós vamos para cima do Joinville. Ele falou, vocês se segurem porque vocês vão perder para a Chapecoense, nós vamos ganhar e vamos para cima de vocês. Então, eu senti realmente todo um clima de confiança, de alegria, como eu não vinha sentindo, evidentemente, pelos resultados. Mas eu tenho certeza que vai ser uma nova fase no segundo turno, a partir desse jogo, porque temos uma zaga mais experiente, mais consistente, o que era o nosso problema. Pois é, era um problema como está sendo um problema lá na frente, tem que fazer gol. Porque o 0x0 não serve. Não. Tivemos a infelicidade do Júnior Pirambor pegar uma virose nesse jogo, o que não pôde jogar, ele vem crescendo. O Tripode está se recuperando de uma lesão muscular, também deve voltar. E assim, nós tivemos agora a contratação do Valmir, que é um auxiliar técnico, que foi o treinador revelação da Série B do ano passado, numa parceria com a equipe do Fluminense de Joinville. Ele e o Isaac estão se entendendo muito bem. Estão com dois treinadores agora? Estão com dois treinadores. Jovens, estudiosos, super dedicados, estão se entrosando muito bem, passando segurança. Contratamos um psicólogo também, que é parceiro do clube, o Elton Soares, que já fez uma palestra na quinta-feira à noite, com toda a comissão técnica, os sete, preparando o time. Vai fazer essa semana, toda uma semana de preparação junto aos atletas, para dar um reforço motivacional, recuperar a confiança deles. Então, nós estamos fazendo tudo o que a gente pode nos bastidores, para realmente recuperar e não cair. Só faltou chamar o Padre João para realizar uma missa. Eu acho que vou levar ele também, vamos lá, vamos buscar ele lá em Daial. Porque, não vamos falar do passado, porque foram erros atrás de erros. Tanto está aí a posição do Metropolitano na tabela de classificação, sete pontos apenas. Só ganhou uma, foi aquela do Tubarão, que também tem sete pontos, devido, portanto, a lanterna. Até que o Marcílio deu uma força no empate 0x0 com o Tubarão, na rodada do final de semana. Mas, tudo isso é esquecer aquilo que você vinha dizendo. Confiança, motivação, apoio do torcedor. Vamos falar da promoção? Podemos falar, mas se tu me permite, só mais um toquezinho. Nós também faltou um pouco de sorte para a gente. Veja que no primeiro jogo do campeonato, com a Chapecoense aqui, foram duas bolas na trave, um 0x0. No jogo seguinte, com o Joinville, de novo, duas bolas na trave, um 0x0. Uma bola só de cada tivesse entrado, nós estávamos em uma outra situação. Claro que o Si não joga, mas o nosso time é jovem, experiente. Aí, a grande maioria, 70, 80% dos nossos jogadores têm 22 anos. Mas, quando apresentaram o elenco, estive lá e até cheguei a questionar alguns membros da diretoria. Não é muito jovem esse time, não para um campeonato que é pegado como o nosso em Santa Catarina. Aí, alguém me disse, mas eu tenho 22, 23 anos, mas jogadores experimentados, rodados. Você sabe, a gente sabe que aqui o campeonato é mais aguerrido, é de força. Minoso, assim, nós fomos campeão da Série B. O primeiro título de importância a nível estadual do Metropolitano no ano passado. Tivemos uma expectativa muito grande que vamos agora buscar recurso, buscar patrocínio, buscar apoio. E, realmente, infelizmente, isso não deu. Tivemos uma infelicidade de o Saulo ter que sair e pedir licença. Aí, o Matias assumiu em cima do laço. Tivemos que nos reorganizarmos. E aí, o tempo muito curto para fazer um planejamento financeiro. E o campeonato é curto. E hoje, só para te falar, é importante reforçar isso. Nós temos o patrocínio da camisa. Red Horse de Joinville, Sicove de Chapecó, Casas d'água de Florianópolis, Orcegupos de Florianópolis, a Gráfica 43 de Blumenau, apenas, e a cervejaria Blumenau nos doando chove para a gente vender ali. Então, quer dizer, uma cidade como a nossa, de 350 mil habitantes, só dois patrocinadores da camisa daqui da cidade. O resto veio tudo de fora. O pessoal de fora acreditando mais no nosso futebol, na nossa cidade, do que os próprios empresários daqui. Daí, Toninho, que agora, na reta final do campeonato, não tem outra alternativa a não ser apelar para o torcedor, porque vai fazer aquele abafo, aquele camuro humano que vai ajudar o torcedor, vai ajudar o jogador, o elenco, e também vai te ajudar na arrecadação. Antes de falar da campanha, que nós já vamos falar, Minúcio... Olha que o programa é mais curto que o campeonato. Tá bom, eu vou te dizer, mas eu quero dizer uma coisa para o torcedor. Pessoal, um jogo no SESI custa 9.213 de dia e 10.300 reais à noite. Hoje nós temos 40 sócios ouro, que pagam 100 reais. Nós temos 126 sócios verde, que pagam 40 reais. Nós temos 5 sócios metrô 100, que pagam 1.000 reais. E 41 sócios ativos e vários inadimplentes, sócios também com valor bastante baixo. E temos 3 sócios corporativos e empresa com outro valor. Então, a dificuldade de fazer... Parece que isso tudo significa que a satisfação da cidade é ter um time na Série B, se contenta com isso. É. Então, para nós, o torcedor pede, faça promoção, faça promoção. Pessoal, são quase 25 mil reais por partida no SESI. Pensem que uma renda de 8 mil, 10 mil, como tem dado, nós temos que pagar em cima. Esse mês são 3 jogos no SESI, são 30 mil reais só para o SESI. Então, a gente queria fazer uma promoção maior ainda, encher o estádio, como o Flamengo faz. Mas a conta vem e tem que ser paga. Então, eu trouxe esses números, Minosso, que é para o torcedor ter esse entendimento. Sábado, nós vamos fazer um sacrifício porque nós precisamos colocar 3 mil pessoas no SESI. 3 mil pessoas, sábado da tarde, 4 horas da tarde. Nós vamos fazer o ingresso antecipado a 25 reais. 25 reais, mulheres acompanhadas de um pagante não pagam. Assim como crianças abaixo de 12 anos também não pagam. 25 reais em qualquer setor do campo? Exceto as centrais. As centrais não continuam o mesmo valor de 80 reais. Quem pode pagar, paga um pouco mais para nos ajudar, porque senão nós vamos colocar... Mas as laterais a 25 já é uma baita, de 40 para 25, é uma baita promoção. No dia do jogo são 35. Até sexta-feira são 25 reais. Para comprar antecipado, nos dois postos do Bela Joia, que fica na rua Antônio da Veiga e na rua São Paulo, onde a partir de quarta-feira os ingressos vão estar disponíveis. Nos postos Bela Joia, que é do Ricardo, que é o nosso diretor da base, que faz um trabalho muito importante também, colaborando. Mas ali, a partir de quarta-feira, na rua Antônio da Veiga, no posto Bela Joia e na rua São Paulo. No CT, também, nós temos o ingresso antecipado. E também eu quero divulgar aqui um link, onde nós temos o ingresso que você pode comprar via online. Que aí, no site... Deixa eu passar aqui... Do clube, né? IngressosDeVantagens.com.br www.ingressoDeVantagens.com.br Você pode comprar online também com a promoção esse ingresso. Então, temos, gente, hoje é segunda-feira. Temos até sexta para você comprar 25 reais o ingresso antecipado. No CT, lá nas Itopavas, nos dois postos da rua São Paulo Antônio da Veiga e no online. E no dia do jogo, que é às quatro horas da tarde de sábado, 35 reais. Toninho, você, a diretoria, é claro que não poderia ser diferente. Então, confiantes. Dá para se manter. Claro, temos. Nós vamos lutar e nós não vamos cair. Nós vamos lutar. O time está reforçado. Melhoramos a zaga. Dois treinadores trabalhando forte, trabalhando com muita união. Um trabalho psicológico do Elton Soares a semana toda. E até o final do campeonato, levantando a moral e a confiança dos atletas. Precisamos é do torcedor. Se não, é o que nós nos perguntamos. Para quem que a gente faz futebol em Blumenau? Para ter, não é possível, 800, 900, com a Chapecoense, deu 1.600 pessoas. Ah, porque era domingo, 7 horas da noite, muito calor. Na quarta-feira, com o Joinville, muito calor, às 7 horas. Também deu 980. Isso é desculpa. São só desculpas. O torcedor vive de resultado. E eu sei, daí uma coisa puxa a outra, né? Ah, mas com o time na lanterna, o time perdendo não motiva. Mas, gente, futebol é dinheiro. Futebol é um negócio. Se nós não tivermos, nós temos a menor folha salarial do campeonato. O Brusque tem 230 mil reais de folha. Qual é a folha do metrô hoje? 120 mil reais. Só que nós temos um custo mensal com alimentação, comissão técnica, outras coisas, de 300 mil reais. Entende? Não é fácil. Eu digo para vocês, em Brusque, 230 mil a folha. E só um jogador de meio de campo que a van paga custa 90 mil reais. Tem uma rifa também que está correndo aí, Dom Carlinho. Exatamente. Bem lembrado. Muito breve aí para nós fechar o programa. Pessoal, está correndo uma rifa, que essa rifa é fundamental para a sobrevivência do metropolitano. Essa rifa custa 10 reais o bilhete, 200 reais o bloco. É um Fiat Mobi zero quilômetro, uma moto Honda, uma TV Smart de 49, uma bicicleta e um ano de sócio ouro pago. Nós precisamos vender essa rifa. Essa rifa vai colocar as contas do metropolitano em dia. Temos muitas dívidas trabalhistas que temos que honrar e o objetivo é isso. É uma ação entre amigos, entre os torcedores. Está disponível em todos os jogos. Precisamos, quem puder nos ajudar, participe, busque lá no CT esses blocos. Vamos nos ajudar a vender. Porque, infelizmente, é dessa forma que a gente tem que fazer futebol ainda. Uma coisa lá atrás, dos tempos de Palmeiras, dos tempos de Bec, nós temos que fazer isso hoje. Nós temos a campanha de sócio, sabe? Temos a campanha de sócio também. Sócio, 40 reais o sócio torcedor, 100 reais o sócio ouro e outros planos que nós temos. É só entrar no site do clube para poder ver as nossas formas e nos ajudar. Precisamos aumentar isso, mas, fundamentalmente, torcedor, precisamos de sábado à tarde, às 4 horas, colocar 3 mil pessoas no SESI. Por favor, nos ajude. São só 25 reais o ingresso. Toninho Roncalho, diretor financeiro administrativo do Clube Atlético Metropolitano, fazendo aqui um desabafo, ao mesmo tempo um apoio, um pedido para que o torcedor, você que é torcedor do Metropolitano, não é porque o time está nessa situação delicada, difícil, que você tem que jogar a toalha e abandonar o clube. É nessa hora, se você quiser ver o seu time continuando na disputa da Série A do Campeonato Catarinense no ano que vem, é abraçar o time agora para tentar fazer com que essa equipe que tem limitações consiga reagir nessa reta final e buscar os resultados suficientes para a permanência. Assim, estamos concluindo mais uma edição do TVL Esportes, sem antes avisar que na quarta-feira tem Ceará e Corinthians, e o Adriano, teu time estará em campo. Na quinta tem Vasco e Havaí pela Copa do Brasil. Chapecoense e Criciúma só vão jogar pela Copa do Brasil, jogar no final de semana pelo Catarinense, mas jogam no dia 27 em Chapecó no jogo de ida. Nós teremos no meio de semana, terça-feira, Palmeiras e Melgar, Cruzeiro e Libertar, Nacional e Atlético Mineiro. Eu falei aqui, Cruzeiro e Grêmio e Libertar do Paraguai pela Libertadores. Na quarta, Cruzeiro e Deportivo Lara, Inter e Aliança, Flamengo e LDU. Na quinta, Atlético do Paraná e Jorge Wisterman. São os jogos dos brasileiros na terça, quarta e quinta pela Libertadores. Agora sim, está concluído mais um programa TVL Esporte. A todos, um grande abraço e até a próxima. A todos, um grande abraço e até a próxima. A todos, um grande abraço e até a próxima.